Atenção tripulação, aqui onda tá na área, vai começar a putaria Vai começar a putaria Que onda é essa meu irmão? Olha os sumos paredões O swing é confundível Eu não sou caxão não Não quero falar de amor, não quero falar de amor Eu sou o cachorro que você não deu valor Que onda é essa meu irmão? Uma rocha? Volta na pegada da que onda aí, vem, vem Ei! Uou! Mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer minha ração Mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer minha ração Fala a verdade, espalhar pra suas amigas Fala a verdade, espalhar pra suas amigas E o garotinho é o cachorro da sua vida E o garotinho é o cachorro da tua vida E o garotinho é o cachorro Isso é que onda meu irmão Solta o som no paredão aí, viu? Tá chegando de com a força Eu não sou caxão não Não quero falar de amor, não quero falar de amor Eu sou o cachorro que você não deu valor Não quero falar de amor, não quero falar de amor Eu sou o cachorro que você não deu Ei! Uou! Mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer minha ração Uou! Mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer minha ração Fala a verdade, espalhar pra suas amigas Fala a verdade, espalhar pra suas amigas Que onda é essa? E o garotinho é o cachorro da sua vida E o garotinho é o cachorro da tua vida E o garotinho é o cachorro Vem! Uou! Que onda é essa, meu irmão? Eita, swing diferente Escuta aí no paredão, ó O som dos paredões É lá te dando chifre, você todo apaixonado Ela te dando chifre, você todo apaixonado Ontem tu zoava, hoje ela tá com raiva Ela vai sair, você vai ficar em casa Vai lavar, passar, fazer tudo que ela quer Ele é pau-mandado da mulher Ele é pau-mandado da mulher Ele é que onda é essa, meu irmão? Nem pode ir no futebol, que ele tá brecado Nem pode sair de casa, que ele tá brecado Dominado Trocou os amigos pra fazer papel de atalho Que onda é essa, meu irmão? Que raro, otário Eita swing, solta aí no paredão, meu rei Aqui vem Ô, otário Ô, otário Ela te dando chifre, você todo apaixonado Ô, otário Ô, otário Ela te dando chifre pra cima que vem, vem, ó Ontem tu zoava, hoje ela tá com raiva Ela vai sair, você vai ficar em casa Vai lavar, passar, fazer tudo que ela quer Ele é pau-mandado da mulher Ele é pau-mandado da mulher Ele é pau-mandado da mulher Ele é pau-mandado, vem, ó Nem pode ir pro futebol, que ele tá brecado Nem pode sair de casa, que ele tá brecado Ha, 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 dominado Trocou os amigos pra fazer papel de otário Que onda é essa, meu irmão? Isso é de ser otário, rapaz Vem curtir o som da que onda Solta o som aí no paredão, meu brother O som dos paredões Quem gosta da barata da vizinha aí? Essa barata provoca, hein? Eita, zoa, vem Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Diga aí, ô Lucas, o que cê vai fazer? Vou pegar uma furadeira pra mim, né? Ou diga aí, ô Lucas, o que cê vai fazer? Vou pegar uma furadeira pra mim, né? Ele vai dar uma furada na barata dela Ele vai dar uma furada na barata dela Ele vai dar uma furada na barata dela, ele vai dar uma furada na barata dela Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama Diga aí Tiago, o que cê vai fazer? Eu vou pegar uma espora pra me defender Diga aí Tiago, o que cê vai fazer? Eu vou pegar uma espora pra me defender Ele vai dar uma esforada na barata dela, ele vai dar uma esforada na barata dela Ele vai dar uma esporada Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Ô diga aí Felipe, o que cê vai fazer? Eu vou comprar uma bomba pra me defender Diga aí Felipe, o que cê vai fazer? Eu vou comprar uma bomba pra me defender Ele vai dar uma bombada na barata dela Ele vai dar uma bombada na barata dela Ele vai dar uma bombada na barata dela Ele vai dar, olha o swing, olha o swing Baixinho, baixinho, baixinho Todo mundo aqui agora, todo mundo aqui, se liga aí ó Se eu chegar em casa e tiver a barata da vizinha na minha cama Vou chegar um amigo, chamar pro amigo, perguntar ele o que é que ele vai fazer Mas você agora vai perguntar pro seu amigo aí Aponte pro seu amigo aí e pergunte pra ele Você, é você aí, Ricardo, é o Ricardão tá aí nessa zoa aí presente ó Valeu meu brother, tamo junto Pergunte pra ele aí, vou chamar ele de meu brother Mas você vai falar o nome dele aí e vai cantar pra resolver essa zoa, tá bom? Ou venha, 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 pega um chicote aí agora e venha, venha Toda vez que eu chego em casa a barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa a barata da vizinha tá na minha cama Diga aí meu brother o que você vai fazer Ou diga aí meu brother o que você vai fazer Ele vai dar uma chicotada na barata dela Falou chicotada quem chegou aí Chega aí Gabriel É o Rubo Gabi Toda vez que eu chego em casa a barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa a barata da vizinha tá na minha cama Diga aí Gabriel o que você vai fazer Eu vou pegar no pau pra me defender Ou diga aí Gabi o que você vai fazer Eu vou pegar no pau pra me defender Que onda é essa meu irmão? No swing da que onda Bola de todo Venha Ai pai, para Que onda é essa meu irmão? Galofadinha Bem, bem Cheguei no imperio Eu vou curtir o dia Já preparei a cela Vou andar com a princesinha Ela é top É arrumadinha Quem passa por ela Quer dar uma rodinha Cheguei no interior Eu vou curtir o dia Já preparei a cela Vou andar com a princesinha Ela é top É arrumadinha E quem passa por ela Vai dar uma rodinha Ai, que swing é esse meu brother? Vem Vem cá loirinha Sobe aqui na minha guinha Tu vai galopar, galopar, galopadinha Vem cá loirinha Sobe aqui na minha guinha Tu vai galopar, galopar, galopadinha Vem cá loirinha Sobe aqui na minha guinha Tu vai galopar, galopadinha Vem cá loirinha Sobe aqui na minha guinha Tu vai galopar, galopar, galopadinha Cheguei no interior, eu vou curtir o dia Já preparei a cela, vou andar com a princesinha Ela é top, é arrumadinha Quem passa por ela quer dar uma voltinha Cheguei no interior, eu vou curtir o dia Já preparei a cela, vou andar com a princesinha Ela é top, é arrumadinha Quem passa por ela quer dar uma voltinha Cheguei no interior, eu vou curtir o dia Quero se apaixonar Vem cá, loirinha, sobe aqui na minha aguinha Tu vai galopar, galopar, galopadinha Vem cá, loirinha, sobe aqui na minha aguinha Tu vai galopar, galopar, galopadinha Vem cá, loirinha, sobe aqui na minha aguinha Tu vai galopar, galopar, galopadinha Vem cá, loirinha, sobe aqui na minha aguinha Tu vai galopar, galopar, galopadinha Que onda é essa, meu irmão? Essa é onda de vaqueiro também, viu? Que onda é essa, meu irmão? Só sarradinha Que swing é esse? Essa é que onda Eu quero saber sua intenção O que tu quer com meu coração Não vem pra mim com malandragem Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só a verdade, nós estamos porca O combinado aqui é ninguém se iludir Comigo o papo é reto, só responde Aí, tu quer amor Ô putaria Putaria Vai me levar na sério Você quer uma sarradinha Tu quer amor Ô putaria Vai me levar na sério Eu só quer uma sarradinha Só sarra, só sarra, só sarradinha Só sarra, só sarra Só sarra, só sarra, só sarradinha Só sarra, só sarra, tá legal, vem Que onda é essa, meu irmão? Isso é som pra paredão Que onda Eu quero saber sua intenção O que tu quer com meu coração Não vem pra mim com malandragem Eu tô querendo mesmo é a verdade Não fala eu te amo se não quer me amar Se quer só a verdade, nós estamos porca O combinado aqui é ninguém se iludir Comigo o papo é reto, venha, venha Tu quer amor Ô putaria Vai me levar na sério Eu só quer uma sarradinha Tu quer amor Ô putaria Vai me levar na sério Eu só quer uma sarradinha Só sarra, só sarra Só sarradinha E só sarradinha Só sarra, só sarra Só sarradinha Só sarra, só sarra Que onda é essa, meu irmão? Só sarradinha É um swing confundível Que onda No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Tu tá rapariguerim Igual teu pai É só cachaça Tu tá revoando demais Tu tá rapariguerim Igual teu pai É só cachaça Tá revoando demais A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é É só botada com raiva Lovinzinho com a safrada Paredão tá estralando Novinha joga essa raba É só botada com raiva Lovinzinho com a safrada Paredão tá estralando Lovinzinho com a safrada É só botada com raiva Lovinzinho com a safrada Paredão tá estralando Paredão tá estralando Novinha joga essa raba Isso é que onda, rapaz O swing diferente Que onda é essa, meu irmão? O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Tu tá rapariguerim Igual teu pai É só cachaça Tu tá revoando demais Tu tá rapariguerim Igual teu pai É só cachaça Tu tá revoando demais A minha mãe naquele dia O dia me falou do mundo Como ele é É só botada com raiva Lovinzinho com a safrada Paredão tá estralando Lovinha joga essa raiva É só botada com raiva Lovinzinho com a safrada Paredão tá estralando Lovinha joga essa É só botada com raiva Lovinzinho com a safrada Novinha joga essa É só botada com raiva Lovinzinho com a safrada Paredão tá estralando Vem, novinha, vem, 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 vem É só botada com raiva, bebê Que onda é essa, meu irmão? É um swing diferente Que é que eu saí de casa Minha mãe me disse Toma madeirada Toma, toma Toma madeirada Toma, toma Toma madeirada Toma, toma Toma madeirada Toma Vem, vem, vem Ela quer de qualquer jeito Sem saber aonde estamos Eu sempre tento Toma madeirada Toma, toma Toma madeirada Toma, toma Toma madeirada Toma, toma Toma madeirada Toma, vem, vem, vem Você quer, você quer, você quer Toma a madeirada, toma, toma Toma a madeirada, toma, toma Toma a madeirada, toma, toma Toma a madeirada Que onda é essa, meu irmão? Ela quer de qualquer jeito, sem saber aonde estamos Eu sempre tento disfarçar, mas ela fica provocando, meu bem E quando ela quer uma coisa, não há nada que tire isso dela Eu tenho uma solução Agora vou falar, vem E aí mãe Toma madeirada, toma, toma Toma madeirada, toma, toma Toma madeirada, toma, toma Você quer, você quer Bom, ai você quer beber Quer, 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 vem Toma madeirada Toma, toma Toma madeirada Toma, toma Toma, toma a madeirada Toma, toma, toma a madeirada Toma, toma, toma a madeirada Já pego no cabelinho Já pego no narizinho Já pego na orelhinha Já pego na barriguinha Agora pare Pegue no bumbum Agora desce Pegue no compasso Agora pare E pegue no bumbum Agora desce, venha Pegue no compasso Pegue no bumbum Pegue no compasso Pegue no bumbum Pegue no bumbum Pegue no compasso Pegue no bumbum Pegue no compasso Pegue no compasso Se o verão chegou É só alegria Se todo pega, pega amor O compasso da Bahia Se o verão chegou É só alegria Esse é o swing da Quiona A Quiona da Bahia, vem! Pega, 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 já peguei Já pego no cabelinho Já pego no narizinho Já pego na orelhinha Já pegou na barriguinha Agora pare Pegue no bumbum Agora desce Pegue no compasso Agora pare Pegue no bumbum Agora desce Pegue no compasso Pegue no bumbum Pegue no compasso Pegue no bumbum Pegue no compasso, pegue no bumbum, pegue no compasso E pegue no bumbum, pegue no compasso Desce, desce mãe, vai Pega no bumbum e pega no compasso nessa dor Que onda é essa, meu irmão? Que swing diferente, vem! Vamos embora! Que onda é essa, meu irmão? Vou te pegar de jeito e leva pro meu apê E fazer o Enfica até o dia amanhecer O Enfica é muito bom e é fácil de aprender E aí, qualquer onda venha que eu vou ensinar pra você Enfica, ai! Enfica, 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 Enfica Enfica, 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 Enfica Enfica, 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 Enfica Enfica, Enfica Isso é som pra paredão! Que onda é essa, meu irmão? Aumenta o volume aí, vamos embora! Que swing aqui agora! Vou te pegar de jeito e levar pro meu apê E fazer o Enfica até o dia amanhecer O Enfica é muito bom E é fácil de aprender E aí comigo venha, 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 venha Enfica, Enfica Enfica, Enfica, Enfica Enfica, Enfica Olha quem fica, Enfica, Enfica Enfica, 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 Enfica Enfica, 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 Enfica Vai, 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 vai Enfica, 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 Enfica Enfica, Enfica Homem por baixo e a mulher por cima Olha quem fica, Enfica, Enfica Enfica, Enfica, Enfica Olha o sorozinho descarado aí, bebê Vai, vai Tem alguém solteiro aí? Levanta a mão só quem é solteiro É você aí, a camisa do Flamengo Presta atenção na ideia aí que eu vou dar pra você, viu? Então dá essa, meu irmão Casar pra quê? Se eu gosto da gandaia Casar pra quê? Se eu gosto é de gandaia Rabo de saia Arrasta a pé Solteiro, minha vida tá tão boa Ou que tô rindo à toa Tropeçando em mulher Venha, venha O bicho do casamento não me pega Meu coração escorrega A paixão não me segura Adoro sentir a brisa do orvalho Pulando de galho em galho Sempre atrás de uma aventura Meu dedo liso Aliança não para Pode ter beleza rara Eu só quero é namorar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento Eu vou comendo sem casar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento Vou comendo sem casar Casar pra quê? Se eu gosto é da gandaia Casar pra quê? Se eu gosto é da gandaia Rabo de saia Arrasta a pé Solteiro, minha vida tá tão boa Ou que tô rindo à toa Tropeçando em mulher E onde é essa, meu irmão? É o swing confundível Solta o som, meu brother Venha O bicho do casamento O bicho do casamento não me pega Meu coração escorrega A paixão não me segura Adoro sentir a brisa do orvalho Pulando de galho em galho Sempre atrás de uma aventura Meu dedo liso Aliança não para Pode ter beleza rara Eu só quero é namorar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento Eu vou comendo sem casar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento Eu vou comendo bem Casar pra quê? Se eu gosto de gandaia Casar pra quê? Se eu gosto é da gandaia Rabo de saia Arrasta a pé Solteiro, minha vida tá tão boa Ou que tô rindo à toa Tô tropeçando em mulher Isso é que onda Eita, swing, confundível É você, bro É? Bora Vamos ver Toda essa, meu irmão Só um swing aqui, ó Escute aí Solteiro, nessa zorra Não quero casar Casar pra quê, né? Mas as mulheres não me queriam Não me queriam de jeito nenhum Mas agora tudo mudou Eu tô é doce nessa zorra Eu não era o gato da praia Mas de repente o jogo virou As mulheres não me queriam Mas agora tudo mudou Eu acertei na loteria Comprei um belo de um carrão Da mulherada tá comentando Eu fiquei doce, sou um ganhão Tô doce, tô doce Venha me lamber Tô doce, tô doce Venha me lamber Tô doce, tô doce Venha me lamber E aí E aí Que onda é essa, meu irmão? Em suíca é esse, hein? Agora eu tô é doce nessa zorra O jogo virou Virou Eu não era o gato da praia, mas de repente o jogo virou As mulheres não me queriam, mas agora tudo mudou Eu acertei na loteria, comprei um belo de um carrão A mulherada tá comentando, eu fiquei doce, sou um gatão Tô doce, tô doce, venha me lamber Tô doce, tô doce, venha me lamber Tô doce, tô doce, então venha me lamber Tô doce, tô doce, venha me lamber Tô doce, tô doce, venha me lamber Tô doce, tô doce, venha me lamber Vamos embora Pra um bar Bebê Cair, levanta Bebê Cair, levanta Bebê Cair, levanta Bebê Cair Bebê Cair, levanta Bebê Cair Cabra safado Tá na zoeira E gosta mesmo de mulher tranqueira Mulher direita O cara não quer Ficar com raiva e até brigar com a mulher Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora é meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou Tá legal, vamos embora, venha, venha Vamos embora Pra um bar Bebê Cair, levanta Vamos embora Pra um bar Bebê Cair, levanta Bebê Cair, levanta É que hora, véi Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora é meu lugar Vem, 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 vem Vamos embora Pra um bar Pra um bar Bebê Cair, levanta Bebê Vamos embora Pra um bar Bebê Cair, levanta Bebê Cair, levanta Então levante a mão Pula, pula, pula e sai do chão Então levante a mão Pula, pula e sai do chão Então levante a mão Pula, pula e sai do chão Então levante a mão Vai, vai, vai Eu tava na avenida Eu tava na avenida Quando vim o trio passar Levanta do poeira Até o dia arraia E a galera se agita Todo mundo se balança Veja que onda Aqui ninguém se cansa Eu tava na avenida Quando vim o trio passar Levanta do poeira Até o dia arraia E a galera se agita Todo mundo se balança Veja que onda Aqui ninguém se cansa Então levante a mão Pula, pula Então levante a mão Pula, pula e sai do chão Então levante a mão Pula, pula e sai do chão Então levante a mão Vem, vem Que eu também vou Atrás dessa galera Essa galera é mata Essa galera é esperta Dignifica parar Todo mundo se balança Veja que onda Aqui ninguém se cansa Eu também vou Atrás dessa galera Essa galera é mata Essa galera é esperta Ninguém fica parado Todo mundo se balança Veja que onda Aqui ninguém se cansa Então levante a mão Pula, pula, vai Então levante a mão Pula, pula e sai do chão Então levante a mão Pula, pula e sai do chão Então levante a mão Que onda é essa, meu irmão? Vamos se bala! Uh! Solta o som do paridão Aê meu brother Esse swing é inconfundível Isso é que onda! Que eu também vou Que eu também vou Atrás dessa galera Essa galera é mata Essa galera é esperta Ninguém fica parado Todo mundo se balança Veja que onda Aqui ninguém se cansa Que eu também vou Atrás dessa galera Essa galera é mata Essa galera é esperta Ninguém fica parado Todo mundo se balança Veja que onda Aqui ninguém se cansa Então levante a mão Então levante a mão Pula, pula e sai do chão Então levante a mão Pula, pula e sai do chão Então levante a mão Pula, pula e sai do chão Pula, pula e sai do chão Pula, pula e sai do chão Que onda é essa, meu irmão? Eita, swing ball Diferente? Estranho? Não! Isso é que onda! Tava tranquilão em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi preto, posso te ver? Tava tranquilão em casa Tava tranquilão em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi preto, posso te ver? E calma amor E calma bebê Antes vou te ligar E vou marcar com você E calma amor E calma bebê Antes vou te ligar E vou marcar com você E calma amor E calma bebê Antes vou te ligar E vou marcar com você E calma amor E calma bebê Antes vou te ligar E vou marcar com você Que onda é essa, meu irmão? Tem que devagar, né? Tem que embarcar Hehehe Se de vez o bicho pega Mas eu tava em casa de boa Tava tranquilão em casa Tava tranquilão em casa Sem nada pra fazer E recebeu uma mensagem Oi preto, posso te ver? Tava tranquilão em casa Sem nada pra fazer E recebeu uma mensagem Oi preto, posso te ver? E calma amor E calma bebê Antes vou te ligar E vou marcar com você E calma amor E calma bebê Antes vou te ligar E vou marcar com você E calma amor E calma bebê Antes vou te ligar E vou marcar com você E calma amor E calma bebê Antes vou te ligar E vou marcar com você O som dos paredões Teto espelhado Cama redonda Faz um movimento Quarto gelado Fogo na bomba Fumaça no vento De frente e de lado Por cima por baixo Remendo baixinho E com amor E com carinho vai Faz um Vuk Vuk Sentando de quatro Vem no chup chup Babando e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Faz um Vuk Vuk Sentando de quatro Vem no chup chup Babando e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Vai 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 Uh Esse é o swing da que onda Aí eu pergunto Que onda é essa Meu irmão Inconfindível Vem Vem Uh Teto espelhado Cama redonda Faz um movimento Quarto gelado Fogo na bomba Fumaça no vento De frente e de lado Por cima por baixo Remendo baixinho E com amor E com amor E com carinho Faz um Vuk Vuk Sentando de quatro Vem no chup chup Babando e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Mais um Vuk Vuk Sentando de quatro Vem no chup chup Babando e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Vai 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 Uh Uh E Swig diferente É esse papai Isso é que onda He he Uh Oi aia Sem papo furado Você tá aí pensando em mim Não sei se tá claro Que eu sou bem melhor sozinho Te deixei de lado Foi aí que eu me perdi Lembranças do quarto Aquela sua lingerie Me arrependi Me arrependi Que recaída Quica Que que se arrumou com a minha vida Quica Foda ela não anda Desfila Quica Mais linda quando tá por cima Ai ai É que essa gostosa Vicia Ai ai A sedenta louca Quer colocadinha Escolhe a posição Que eu vou da sarradinha Enquanto escuta o beat da ladinha Escolhe a posição Que eu vou da sarradinha Soluzinho descarado E ô dessa meu irmão Sem papo furado Você tá aí pensando em mim Não sei se tá claro Que eu sou bem melhor sozinho Te deixei de lado Foi aí que eu me perdi Lembranças do quarto Aquela sua lingerie Me arrependi Que recaída Que que se arrumou com a minha vida Quica Foda ela não anda Desfila Quica Mais linda quando tá por cima Ai ai É que essa gostosa Vicia Ai ai Que que se arrumou com a minha vida Quica Foda ela não anda Desfila Quica Mais linda Mais linda Quando tá por cima Ai ai Que que essa gostosa Vicia Ai ai Tá sedenta Luca Que é colocadinha Escolhe a posição Que eu vou da sarradinha Enquanto escuta o beat da ladinha Escolhe a posição Que eu vou da sarradinha Vai 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 Escuta o solozinho ai ó Isso é que onda Diferente Que onda é essa meu irmão Que onda é essa meu irmão Sucesso da que onda meu brother É E se é o cara que chamam de Queiroz E se é o cara que chamam de Queiroz E se é o cara que traz mulher pra nós Segura na cintura da menina meu brother E se é o cara que chamam de Queiroz E se é o cara que traz mulher pra nós Segura na cintura da menina meu brother Porque aqui na área tá cheio de gavião Quem avisa amigo é No machero ou no pagode Já começou a azaração O rolo compressor Passou e abriu caminho Por onde você for Esse é a que onda vamos embora Esse é o cara que chamam de Queiroz Ele é o cara que traz mulher pra nós Ele é o cara que chamam de Queiroz Ele é o cara que traz mulher pra nós Ele é arame liso Não fura ninguém Só anda com as gatinhas Mas só tem pressão A galera agradece Queiroz é nosso brother Tá legal todo mundo levanta a mão Ele é o cara que chamam de Queiroz Ele é o cara que traz mulher pra nós Ele é o cara que chamam de Queiroz Ele é o cara Que chamam de Queiroz Ele é o cara que traz mulher pra nós Ele é o cara que chamam de Queiroz Ele é o cara que traz mulher pra nós Segura na cintura da menina meu brother Ele é o cara que chamam de Queiroz 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 Ele é o cara que traz mulher pra nós Ele é arame liso Não fura ninguém Só anda com as gatinhas Mas só tem pressão Mas só tem pressão A galera agradece Queiroz é nosso brother Queiroz Todo mundo tá legal Ele é o cara que chamam de Queiroz Ele é o cara que chamam de Queiroz Ele é o cara que chamam de Queiroz Ele é o cara que traz mulher pra nós Vai, vai, vai Queiroz é brother Que zurra é essa Que onda é essa meu irmão É um swing diferente Ou se bora Que onda é essa meu irmão Vem os moreninhos se satisfazer Moreno aqui Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A bebê tá rolando e tem várias bebezinhas Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A bebê tá rolando e tem várias bebezinhas Tá dizendo que é perversa, mas caiu no meu papinho Na que onda tá rolando? Vem sentar no meu colinho Morenice é desfazer, morena que vem Morenice é desfazer, morena que 15 minutos De sentar com as cubas de ilandinho Essa é a suída que ora Olha o balanço vai Morenice é desfazer, morena que 15 minutos De sentar com as cubas de ilandinho De sentar com as cubas de ilandinho Olha o solozinho de escala O swing da que onda, inconfundível Abre a mala, solta o som, que é diferente Vem! Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A Pepe tá rolando e tem várias bebezinhas Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria O A Pepe tá rolando e tem várias bebezinhas Tá dizendo que é perversa, mas caiu no meu papinho Na que onda tá rolando? Vem sentar no meu palinho, mãe! Morenice é desfazer a morena que vem Morenice é desfazer a morena que vem Que onda é essa, meu irmão? Se tá com as ruas, se iludir Se que eu tô de sentar com as ruas, se iludir Morenice é desfazer a morena que vem Morenice é desfazer a morena que vem Diminuto de sentar com as ruas, se iludir Diminuto de sentar com as ruas, se iludir Olha que suí de bobo, hein? Vai nesse solinho descarado Não é segredo nenhum que é o Monhozo que tá na pista, tá ligado? Solta o solinho aí Eu sei que você quer, eu sei que você gosta A minha pegada é quente que eu esfolo a sua chota Eu sei que você quer, eu sei que você gosta A minha pegada é quente, vai, 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 vai Toma, toma, toma na sua chota Toma, 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 toma na sua chota Toma, toma na sua chota Fala pra mim mulher, vai, 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 vai Pode, 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 pode a minha chota Pode, 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 pode a minha chota Pode, 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 pode a minha chota Só solinho, só solinho, só solinho Alô, Felipe Atualização Maico do Uno MD Paredão, D Paredão Soneca Paredão LM do Grave, Grave ZZ Adelso Pagodão, Kaká Paredão É o banhoso, pô Eu sei que você quer Eu sei que você gosta A minha pegada é quente Que eu ensolo a sua xota Eu sei que você quer Eu sei que você gosta A minha pegada é quente Vai, 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 vai Pode, 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 pode A minha xota 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 Pode, pode, pode Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada, de cerveja gelada, de uma pega de boi, de uma mulher fogosa pra fazer amor comigo, todo dia no meu quarto fazendo eu virar o zói. Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada, de cerveja gelada, de uma pega de boi, de uma mulher fogosa pra fazer amor comigo, todo dia no meu quarto fazendo eu virar o zói. Eu derrubo na faixa, mulher derrubo na cama, depois de uma noite tá dizendo que me ama, não é que eu seja bonito, mas é que eu sei fazer. Eu sei fazer gostoso, uma mulher sente prazer, em festa de vaqueiro, tem muita virita, tem muito forró e mulher bonita, pra gente dançar bem agarradinho. Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada, de cerveja gelada, de uma pega de boi, de uma mulher fogosa pra fazer amor comigo, todo dia no meu quarto fazendo eu virar o zói. Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada, de uma pega de boi, de uma mulher fogosa pra fazer amor comigo, todo dia no meu quarto fazendo eu virar o zói. Chama vaqueiro e gosto de vaqueiro e gosto de vaqueiro e gosto de vaqueiro. Mas é que eu sei fazer, eu sei fazer gostoso, uma mulher sente prazer, em festa de vaqueiro, tem muita virita, tem muito forró e mulher bonita, pra gente dançar bem agarradinho. Tá lá no ouvido dela e leva lá pra o escurinho, eu nasci pra ser vaqueiro. Tompo que vier, tomo cavalo bravo e gosto de tomar merda, não pode faltar pra mim, forró e montaria. Uma mulher fogosa pra mim, é uma coisa que eu sei fazer, 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 eu sei A CIDADE NO BRASIL E aí gostosa, o Detona chegou hein, o camisa 10 da putaria Sempre foi assim, nunca mudou o roteiro, com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é feio Sempre foi assim, nunca mudou o roteiro, com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é feio Mundo capitalista, cheio de oportunista, mundo capitalista, cheio de oportunista Senta, 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 pra ganhar dinheiro Tu pelo chá, quer gastar, quer ostentar, quer farrear Vem com o Detona, só o Pepe que eu vou bancar E senta, 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 pra ganhar dinheiro Senta, 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 pra ganhar dinheiro Senta, 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 pra ganhar dinheiro Senta, 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 pra ganhar dinheiro Eu não sou Silvio Santos, mas vou te dar dinheiro hein Vem com o Detona, gostosa Sempre foi assim, nunca mudou o roteiro, com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é feio Sempre foi assim, nunca mudou o roteiro, com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é feio Tudo capitalista, cheio de oportunista Tudo capitalista, cheio de oportunista Senta, 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 pra ganhar dinheiro Senta, 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 pra ganhar dinheiro Senta, 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 pra ganhar dinheiro Tu pelo chá, quer gastar, quer ostentar, quer farrear Vem com o Detona, só o Pepe que eu vou bancar Tu quer luxar, quer gastar, quer ostentar, quer fariar Vem com o Detona, só o PP que eu vou bancar E senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro É o Detona na cena Agora e sempre Chegou o shake da putaria Recuso imitações Adeus, sou um pagodão Sou trajado e alinhado Sou filho do brabo De cordão de ouro Ensino o jogador caro O nosso filme é forte Eu só porto o lacorte Elas querem sentar porque Sabem que o shake pode Então fala que pode Então fala que pode Então fala que pode Então fala que pode que o shake Te pode, te pode, te pode Então fala que pode que o shake te pode Então fala que pode que o shake te pode Então fala que pode que o shake te pode Vai, 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 vai Fode, 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 fode Quero falar que pode que o shake te pode Tô trajado e alinhado Sou filho do brabo De cordão de ouro Ensino o jogador caro O nosso filme é forte Eu só porto na corte Elas querem sentar porque Sabem que o shake pode Então fala que pode Então fala que pode Então fala que pode Que o shake te pode Lucas Pagodão Pode, pode, pode Pode, pode, pode Então fala que pode Que o shake te pode Pode, 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 pode Finalista, missão Que o shake te pode Sei que vão falar Esse povo tá confuso O dia e noite estão a procurar resposta Como conseguimos sorrir cada minuto Pra nós a pergunta também era exposta Já passamos vários problemas Mas o nosso amor já sobreviveu Chegamos bem perto da separação Mas olha onde é que estamos hoje Somos vencedor Somos vencedor Somos vencedor Somos vencedor Somos vencedor Somos vencedor Nosso amor é perfeito Nosso amor é perfeito É tão bonito Sobreviveu aos golpes Ao teu lado Ao teu lado me sinto completo E prometo pra sempre te amarei Diante dos teus pais confesso Que em toda minha vida te cuidarei Te fazer feliz A mãe dos meus filhos Minha aranha vai ver Não faz nosso tipo Pois somos unidos Esse povo tá confuso O dia e a noite estão a procurar resposta Como conseguimos sorrir cada minuto Pra não já perguntam também era exposta Já passamos vários problemas Mas o nosso amor já sobreviveu Chegamos bem perto da separação Mas olha onde é que estamos hoje Somos vencedor Somos vencedor Somos vencedor Somos vencedor Somos vencedor Já passamos vários problemas Mas o nosso amor já sobreviveu Chegamos bem perto da separação Mas olha onde é que estamos hoje Somos vencedor Somos vencedor Somos vencedor Somos vencedor Somos vencedor Ao teu lado me sinto completo E prometo pra sempre te amarei Diante dos teus pais confesso Que em toda minha vida te cuidarei Eu te encontrei com o coração despedalado Eu te beijei com o mais puro dos desejos Eu te beijei com o mais puro dos desejos Te revelei do coração os meus segredos Eu te amei Entreguei todos os meus sonhos em tuas mãos E agora você vem E agora você vem Dizendo que quer partir Mas eu já conheço bem Seu coração teimoso vai sofrer de novo Mas eu te espero aqui Eu vou suportar a dor Vou suportar meu amor Amar alguém Amar alguém que não sabe o que quer Eu sei É o seu E agora você vem Dizendo que quer partir Mas eu já conheço bem Mas eu já conheço bem Seu coração teimoso vai sofrer de novo Mas eu te espero aqui Eu vou suportar a dor Vou suportar meu amor Amar alguém que não sabe o que quer Eu sei É o seu Amar alguém que não sabe o que quer Eu sei É o seu Amar alguém que não sabe o que quer Eu sei É o seu É o seu Bota pra essa bateria Saigonia 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 MP Produções Com essa porra aí Lucas Pagodão O assunto dos blogueiros Se ela trair o parceiro, nós não vai cortar o cabelo Porque aqui nós é bandido, por postura e não barbeiro Deixa a emoção de lado, nós não vai deixar careca Eu vou fazer mais gostoso, vou com essa amiga dela Sem ideia, tá com ela, vou com essa amiga dela Sem ideia, tá com ela, vou com essa amiga dela Sem ideia, tá com ela, vou com essa amiga dela Sem ideia, tá com ela, vou com essa amiga dela Se ela trair o parceiro, nós não vai cortar o cabelo Porque aqui nós é bandido, por postura e não barbeiro Deixa a emoção de lado, nós não vai deixar careca Eu vou fazer mais gostoso, vou com essa amiga dela Sem ideia, tá com ela, vou com essa amiga dela Sem ideia, tá com ela, vou com essa amiga dela Vou comer, 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 comer essa amiga dela Sem ideia, tá com ela, vou com essa amiga dela Só viola, só viola aí, ó Não adianta botar o cabelo dela não, porra Ela vai botar o mag, vai pegar outro Se ela trair o parceiro, nós não vai cortar o cabelo Porque aqui nós é bandido, por postura e não barbeiro Deixa a emoção de lado, nós não vai deixar careca Eu vou fazer mais gostoso, vou com essa amiga dela Sem ideia, tá com ela, vou com essa amiga dela Sem ideia, tá com ela, vou com essa amiga dela Sem ideia, tá com ela, vou com essa amiga dela Botar de cabelo é por espraca Vou com essa amiga dela Sem ideia, tá com ela, vou com essa amiga dela Já fui Tchau 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 Tchau